TV Câmara Campinas Boa tarde a todos Estamos começando a quarta reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pressionistas A minha assessoria já se preocupou comigo e já me transformou a gasada Que bom Eu gostaria de agradecer a presença Eudos Simões assessor do do vereador Paulo Haddad A Silvia Catalano Delegada Federal Parlamentar José Claudio Mendes É um frequentador assíduo Eu acho que você esteve em todas, não, José Claudio? Sim Ele faz parte do CMI, Conselho Municipal dos Idosos Também da Universidade, o Programa Universidade E etc, etc, etc É um defensor da causa Silvana Silvana Sabatini Simões É isso mesmo? Sim Empresária Aliás, depois nós nos falaremos, não Márcia Isabel Maia Administradora Pública É isso? É Ótimo Adriana Ferreira Com amor e simpatia A nossa delegada federal parlamentar Obrigado Adriana E Pierre Ayrano E Pierre Ayrano Chefe de Cozinha E temos aqui a presença do Do meu inseparável Vereador Ailton da Farmácia Andando juntos Nessa caminhada Nessa empreitada E Uma questão única É o respeito e o amor A terceira idade E quero agradecer aqui também A presença da palestrante Fábia Fábia Belice Que irá nos falar sobre um tema Que eu acho muito Muito importante Bastante sugestivo Que é o sucesso na terceira idade E Eu tenho certeza que Eu vou reter Muitas das coisas Que você vai falar E vou colocar em prática Eu vou tentar Eu gostaria de Começar Passando a palavra Para o vereador Ailton Para que ele pudesse fazer As suas considerações Iniciais Boa tarde a todos Quero agradecer a presença De todos Vereador e presidente Da comissão Dos aposentados E pensionistas Rubens Gás Grande os parabéns É um prazer Estar com o senhor Nessa comissão de idosos Nós Como o senhor disse Estamos juntos Trabalhando juntos Vamos em entidades juntos Vamos em outras cidades juntos Ver O que acontece Nas cidades vizinhas Campinas E trabalhando na questão Do idoso Para uma quantidade de vida Melhor do idoso Aqui em Campinas E a gente sabe Muito bem Que pelos dados Em 2050 Nós teremos 30% Da população De Campinas Idosos Acima de 60 anos Aquela melhor idade Quero agradecer Aqui a Flávia Que está nos trazendo Aqui dados novos Do sucesso Do idoso E Flávia Obrigado pela presença E uma boa tarde A todos E vamos ver O que a Flávia Tende Na área Para os nossos idosos Aqui de Campinas Para melhorar A quantidade de vida A gente sabe Que a gente sabe Que não é boa Principalmente na área De saúde Na área de esporte Na área de que O idoso É complicado Hoje com a aposentadoria Que tem É muito pequena Um ou outro Que tem uma aposentadoria Que dá para viver E hoje pagando Convênio médico É complicado O idoso A vida dele E hoje Então O que que nós Eu e o vereador Rodrigues Gás A gente está Trabalhando para isso Não é fácil É vereador E nós não vamos Desistir Dos nossos ideais Com o idoso Afinal Nós amamos idoso Eu vivo idoso Todo dia Eu vivo idoso Na casa dele Eu vivo idoso Até que eu Ajudo a pôr na cama Ajudo a pôr na cadeira De roda Para levar para hospitais A gente trabalha Isso na área de saúde Atual 46 Seis anos Na área de saúde Aposentado E eu amo demais E que o idoso Dependente do vereador E da farmácia A gente Que a gente puder fazer A gente vai fazer Obrigado vereador Eu queria Que me perdoasse o lapso De não ter falado Da TV Câmara Que sempre nos deu E nos dá o suporte Para que essa comissão Possa ser vista Por muitas pessoas Obrigado TV Câmara Mais uma vez Deus abençoe vocês E vou passar agora Sem dialogas Para a nossa palestrante Uma boa tarde A todos Quero agradecer O convite Que veio através Da nossa delegada Federal Para a parlamentar Adriana Ferreira É uma honra Estar aqui com Com o vereador Juntamente com a Retourna farmácia Eu acompanho Pela TV Câmara Os trabalhos Nessa casa Apesar de ser Campineira Ter nascido Nessa cidade Mais pouco Fico aqui E para mim É uma grande honra Aqui estar E poder compartilhar E também Aprender Porque o conhecimento Ele é uma coisa muito Enriquecedora E quando se compartilha Conhecimento Experiências Você dá oportunidade Para o outro ser humano Ele se desenvolver Esse tema Eu falo Que era Não trato Terceira idade Mas Na questão Da melhor idade Que eu também Estou para chegar lá E Porque Gostaria De saber Tudo que eu sei Hoje Quando eu tinha 18 anos A gente costuma Sempre dizer Nós vivemos Hoje Numa época De muita transformação E muita mudança E eu trouxe Um pouco Daquilo que eu vivo Daquilo que eu compartilho Dentro dos projetos Nos quais eu trabalho Hoje Eu trabalho direto Com a Federação Brasileira dos Direitos Humanos Na área de humanização Eu sou embaixadora da paz Internacional E A gente tem falado Muito Na relação Das mulheres Trabalhado com a questão Das mulheres Da melhor idade Em relação A questão Do empreendedorismo Que tem sido Algo que tem Ajudado Muitas Muitas pessoas Da melhor idade A não entrar Em depressão A não ter Não passarem Por algumas dificuldades Que se passava No ano Vamos colocar Dez anos atrás Em dois Dez, vinte anos atrás Então eu vou compartilhar Um pouquinho Desse conhecimento Né Eu trouxe Eu pautei Um pouco Falando da questão Do empreendedorismo Das ferramentas De trabalho De fazer aquilo Que ama Afinal de contas Nós vivemos Nós temos uma cultura De que nós Nós temos que fazer Aquilo que é preciso E não daquilo Que nós gostamos Para poder Ganhar o dinheiro Muitas vezes Passamos a vidas Frustrados Porque não trabalhamos Aquilo que amamos Porque nós temos Enraizado na nossa cultura E por um lado Graças a Deus Que essa geração De hoje Não 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 tenha tido Não está tendo Esse acesso A questão Da Do respeito Com os pais Às vezes Temos uma Eu pelo menos Cresci Eu tive a oportunidade De escolher O que eu queria ser Mas muitos Não puderam escolher E chega agora Que nós temos Essa oportunidade De chegar A um ponto Da vida Que se trabalhou Através Das ações De empreendedorismo E empreendedorismo Social Começar a trabalhar Naquilo que ama Tá Então eu vou me apresentar Apresentar um pouquinho Desse trabalho Novamente eu quero agradecer Ao vereador Novo Espero por essa oportunidade E vamos E aí eu vou deixar aberto Também Para a gente começar A discutir E fazer algumas perguntas Tá bom Bom Falar um pouquinho Sobre mim Né E Hoje eu atuo Na área dos direitos humanos Como embaixadora da paz Quando eu voltei Para Campinas Em 2015 Como embaixadora Do empreendedorismo feminino Desenvolvi alguns trabalhos Com mais de 3.500 mulheres Aqui na cidade de Campinas Pelo movimento Mulheres que decidem E eu desenvolvi Muitos trabalhos Na área social E hoje Como Como trabalho Hoje eu desenvolvo A parte das Relações internacionais Pela Comix Brasil A minha empresa É a Connect Group Que ela tem Várias segmentações Desde Desde representação Consular Nós trabalhamos Com comércio exterior É Consultoria Assessoria E hoje Também eu tenho Um trabalho social Que Através Do Elos Que Empoderam Que começou Por São Paulo Através Do trabalho Como dola comunitária Eu sou formada Na área Na área Da saúde da mulher Fiz esse trabalho Em São Paulo Trouxe para Campinas E Começamos A trabalhar Com essas Com essas Temáticas Dentro da Humanização Eu costumo Dizer Que Eu não Milito Nessas Dentro dos Movimentos Feministas Já fui até Expulsa Porque eu acredito Que nós devemos Sermos um E não Separado Nem por cor Nem raça Nem sexo Então o projeto Elos que Empoderam A Flávia Acredita Que nós temos Que promover O empoderamento Social Nós temos Que dar As mãos As mãos E sermos Uma só voz Tanto sendo Homem Mulher Criança Jovem Papagaio Periquito Afinal Hoje nós temos Um movimento Muito grande Em prol Da defesa Dos animais Então Eu acredito Muito Que para o mundo Dar certo Para o Brasil Dar certo Nós começamos A deixar Essa segregação E unirmos Homens e mulheres Em prol Do desenvolvimento E a gente E a gente tem Um trabalho Voltado Também A questão Do empreendedorismo Que isso abrange Também A melhoridade Inicialmente O projeto Do Aros Bank Que é um banco Social Ele começou A mulher Seja ela De qual Idade For Os idosos Muitas vezes A gente consegue Tirar daquela Situação De vulnerabilidade De violência Violência doméstica Violência sexual E depois Eles não tem Como desenvolver Uma atividade Ou complementar A renda Para sair Da mão Do agressor Então Vendo Toda essa situação Através Do P2P Que nós chamamos Que é de pessoa Física Para pessoa Física E aquelas pessoas Que já se desenvolveram Que já atingiram Um certo Partamar Financeiro Começaram A ajudar As outras pessoas As mulheres Da comunidade Que não teriam Condições De abrir O seu pequeno Negócio Através Das ações De empreendedorismo E aí Nós começamos A desenvolver Juntamente Com esses empresários Esse empreendedorismo Social E começamos A disponibilizar O microcrédito De 300 reais Até 32 mil E começou A dar certo E aí Foi criada Então A Fintech Que é A Fintech Ela é Um banco digital Que são Serviços Financeiros Juntamente Com Com a Tecnologia Do blockchain A gente teve A parceria De algumas Empresas Como a América Link A Tíbico E outras Empresas De grande porte Para desenvolver O aplicativo E aí Começamos Fazer esse trabalho Dentro da comunidade Então Eu vou Passar um pouquinho E falar De como Que nós Começamos Esse trabalho E como Nós Tivemos Sucesso Naquilo Que nós Começamos A fazer Falar de sucesso Da melhor Idade Eu tenho Um pai Que eu até Me assustei Quando sábado Meu pai Diz que ele Já vai fazer 70 anos E com o corpo Com o corpo De um menino De um atleta De 38 anos O meu pai Também aposentado Foi Ele trabalhou Muitos anos Na escarpa Plásticos E se acidentou E ele hoje Tem Uma pequena Deficiência Na sua perna E ele faz Tantas coisas Ele corre Para cá Corre para lá Ele tem uma saúde Falo para ele Que ele tem mais saúde Que eu E aí Observando Todas as Observando O comportamento Do idoso Apesar De nosso país Passar por tantas Tantos desafios E dificuldades Em relação A saúde Nós somos Um povo Privilegiado Com a nossa Tem Com o nosso clima Com Com a questão Da nossa alimentação Que é totalmente Diferente De muitos países Que Que eu Poucos países Eu fui E eu vejo Como é complicado Se comer lá fora O idoso Nos Estados Unidos É uma outra É uma outra Vertente E no Brasil Até mesmo Por conta Da nossa cultura Nós temos Uma alimentação Diferente Que hoje Proporcionou Com que os idosos Tivessem Mais tempo De vida Então vamos Falar um pouquinho Sobre O consumo Hoje No Brasil Da melhor Idade E assim dizer Então hoje No Brasil Nós vivemos Essa realidade Nós hoje Já somos Uma população A partir De 60 anos De 30 milhões De pessoas Já E nós temos Alguns Alguns hábitos De consumo Só um minutinho Então hoje A terceira idade É responsável Mais Por 10% Do varejo Fisco E 50% Do varejo Virtual É 77% Dos idosos Eles gostam Eles gastam Entre 100 a 550 reais No supermercado O potencial De consumo Da terceira idade Hoje É de mais De 7 bilhões De reais 80% Tem algum tipo De renda 72% Sai de casa Todos os dias E a renda Média No Brasil Da aposentadoria É de 77% Só lembrando Que essa Que essa Pesquisa Ela foi Até do ano Do ano passado Eu não consegui achar Uma mais recente O IBGE Ainda não liberou E 20% Da população Associa As compras A alguma atividade De lazer Né E Como eu disse Hoje Só tenho O dado Hoje Até o ano passado Era 19 milhões De brasileiros Hoje Já somos 30 milhões E 70% É 70% Não compra mais Não tem as compras Por impulso Né Já Eles Evitam As compras Nos finais De semana Tem um hábito De consumo No meio Da semana Onde Costumam Aliar Esse consumo Juntamente Com Os seus passeios Né Com as coisas Com as atividades Durante a semana Por que Que eu trouxe Essa É Eu trouxe Essa temática Do consumo Da terceira idade Falando Do empreendedorismo Porque Hoje É A maior parte Dos nossos Aposentados E pensionistas Tem muitos Conhecimentos Que não foram Que não foram Explorados Durante a vida Toda Né E E hoje É um potencial Muito Grande Além A sociedade Está muito Preocupada Com o que O jovem É Com o que O jovem Vai pensar Vai falar Até mesmo Com as questões De tecnologia E é um mercado Muito promissor Porque a tendência Até dois mil É Até dois mil E cinquenta Que a população É Da terceira idade Ela dobre Então eu trouxe Esse estudo Sobre o consumo Justamente Focado Nas questões De empreendedorismo E qualidade De vida E geração De renda Quando a gente Fala Em Geração De renda E muitos Hoje A gente vê O mercado Abrindo A oportunidade Para a terceira idade Trabalhar Algumas Empresas Até mesmo Já vi Aqui no supermercado Galás Que tem Muitos Aposentados Que trabalham E tem Um melhor Atendimento Eles São mais Dispostos São mais Proativos Mais educados A gente tem Observado Também Na área Do empreendedorismo O quanto Eles estão Começando A se engajar E quando Se fala Nesse engajamento Na questão De consumo Seria importante Que hoje Toda A cadeia Produtiva Do nosso País Pudesse Prestar Atenção Nesse Lixo De mercado E também Na questão Dos cursos Profissionalizantes Na capacitação Profissional No qual Nós podemos Observar Que além De ter Esse idoso Mais produtivo Ele mais produtivo Mais feliz Ele vai gerar Menos custos Na saúde pública E também Gerando mais recursos Naturalmente Ele vai gerar Mais o que? Mais emprego E também Gerar Mais impostos Então Eu trouxe Para se chamar Um pouco A atenção Nessa relação De consumo E empreendedorismo E a terceira idade No sentido De que Se a gente Poder Começar A fazer Programas De capacitação Profissional Dentro do empreendedorismo Nas escolas De negócios Nas escolas De empreendedorismo Que o Sebrae Faz Muito focado Hoje Nos novos talentos Focar-se também Nos novos talentos Experientes Porque existe Muita troca De conhecimento Muita coisa Que nós Não sabemos Nossa Eu digo Eu Eu tenho 38 anos Tem muita coisa Ainda E apesar Da sede De conhecimento Hoje É tudo muito rápido Por conta da internet Mas ainda Muitas coisas A gente precisa descobrir E uma coisa Interessante Falando de tecnologia Que hoje É Apesar De todos Esses novos sistemas De tecnologia É Nós temos Muitos É Muitos Profissionais Que começaram Lá Quando Na era do computador Do MS Do MS DOS Né E Essas pessoas Hoje Elas tem Quando vão se criar Os sistemas Os sistemas De computadores Aplicativos É eles Que fazem A tradução Computadora Ainda não Não consegue Ainda não se conseguiu Criar Sistemas Próprios Então nós temos Hoje Muitos Muitos Profissionais Que fazem Toda essa tradução Dentro da tecnologia Em todos esses programas Em e-commerce Principalmente Nos aplicativos Porque a nossa leitura Ainda A leitura Dos nossos Sistemas É feita Ainda por MS DOS E hoje Ninguém Da minha geração E nem da próxima Tem noção Tem noção E não sabe O que são esses códigos Então São conhecimentos Que às vezes A sociedade Ela não Acaba não tendo E falando De qualidade De vida Falando De empreendedorismo É No compartilhamento De informações Falar um pouco Da questão Do planejamento Né Hoje Nós Vivemos Um mundo Muito acelerado A nossa juventude É Todo tempo Nas redes sociais É uma briga Hoje Né Eu costumo dizer Se eu conseguir Conversar Meia hora Com uma pessoa Sem olhar No celular Eu já me sinto A pessoa Mais importante Do mundo E Falando da questão Do planejamento Eu Eu gostaria De deixar Uma deixa Aqui Dentro dos nossos Programas De empreendedorismo Social Desses compartilhamentos De informação É Hoje Que tem faltado Também Para a nossa juventude Muitas vezes É essa questão Essa visão Do planejamento Do pé no chão Que a melhor idade Hoje Já tem Tem Enraizado Dentro Da Dentro Das crenças E também Dos negócios Como foram Formados E eu trouxe Uma Eu trouxe Também Uma 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 curiosidade A respeito Desses novos Desses novos Empreendedores A gente Observa Que Eu até Conversei Com um Pesquisador Aqui De Campinas Que nós Estamos Desenvolvendo Alguns games E aplicativos Para Para desenvolver Para desenvolver Juntamente Com a terceira idade Para Prevenção Para a prevenção De Alzheimer E dentro Desses aplicativos Nós Observamos O quanto Essa Adesão Essa Adesão Dos Hoje Assim Dizer Dos Nossos Jovens Senhores Esses Jovens Senhoras Tem sido Uma coisa Muito Bacana Porque Na hora De desenvolver Esses Aplicativos Eles Têm Trazido Uma Eles Têm Trazido Para a gente Uma velocidade Uma captação De informação Muito maior Que os jovens Até os próprios jovens E aí E nisso tudo Dentro dos Programas de tecnologia Que muitas vezes Eu vou falar De uma Falando daquele Da população Da melhor idade No qual eu tenho Mais contato Que é A população Mais carente Que muitas vezes Elas não sabem Eu mexer no celular Começa pelo meu pai Que agora que ele começou Usar o whatsapp Há menos de dois meses E agora Já está fazendo Chamada de vídeo Falando com todo mundo E Eu vejo assim Uma Eu vejo Um empenho maior De se envolver Com as novas Tecnologias E também Na questão Do planejamento No planejamento E compartilhamento De informação É Nós Hoje Vivemos um mundo Muito imediatista Né Onde que Nós Tudo nós queremos Para ontem E às vezes Muitos Muitos jovens Não tem essa paciência De explicar Como que funciona Essas novas tecnologias E juntamente Com esse pesquisador Nesse aplicativo Que está sendo desenvolvido Para Tanto o aplicativo Como o game Para prevenção De Alzheimer Nós temos alguns Voluntários Que já estão Que captaram Muito rápido E já estão Ensinando os outros Os outros Também Se desenvolverem Tanto Para a construção Do aplicativo Gerar renda E ter uma melhor Qualidade de vida E aí Eu trouxe Também Um estudo Né É E falando Um pouco Da Falando um pouquinho De como É importante Essa questão Do desenvolvimento Socio-econômico É importante Na nossa sociedade E o quanto Nós devemos Envolver A terceira idade No Nesse Dentro desse cenário Quando Hoje Quando Você Acaba deixando Se sai Você passa A vida inteira Sendo produtivo Né E Chega um certo ponto Da tua vida Que você Não tem mais nada Para fazer E aquilo Eu falo isso Eu falo isso Que eu tenho uma vida Bem maluca E chega No domingo Não tem nada Para fazer Parece que Parece que eu não sou ninguém Né Mas Eu fico imaginando Você trabalhar Quarenta anos Né Como tem casos De pessoas Que trabalham E chega um ponto Da vida Não tem mais nada Para fazer E ela não se sente Produtiva Então É O trabalho E o empreendedorismo Ele vai além Da geração de renda Mas também A geração de pessoas É De geração de pessoas Que venham A compartilhar E a também A melhorar a sociedade No sentido De desenvolver Juntamente Com a própria Comunidade Da terceira idade Com os jovens Um mundo mais justo Um pouco melhor Quando ela Começa a compartilhar Os seus conhecimentos Quando ela Passa a ser Uma pessoa Mais feliz E mais produtiva Nós hoje Vivemos Uma geração Que se preocupa muito Em criar Abrigos Para colocar Os seus idosos Porque não tem tempo Para Fala que não tem tempo Para cuidar E isso gera Um custo muito alto Seja para o Estado Seja para a família E a proposta Que nós Temos Dentro da área Da humanização É mudar isso Colocar Esse pessoal Que já Contribuiu Tanto Para o crescimento Do nosso país Contribui agora Com o desenvolvimento Das novas gerações Através Desses programas De empreendedorismo E Aí Gerar Uma sociedade Um pouco mais feliz E menos Dependente De remédios E aí Falando Eu gosto Muito Dessa imagem Que fala Da alavancagem Hoje Nós Vivemos Um mundo Um pouco Diferente Do que se foi Há um tempo Atrás Apesar De ainda Temos Um modelo Bem capitalista E nós Sabemos Que hoje Tudo Que nós Vamos desenvolver É através Do que? Do cooperativismo Não se Funciona Mais Os modelos Não estão Funcionando Mais aqueles Modelos Antigos E que hoje Tudo tem Que haver Um pouco Mais de Cooperação O mundo Está mudando Graças a Deus Ainda Passos Lentos Ainda Mas Hoje Falando Da melhor Idade É uma Coisa Muito Bacana Do que A gente Se vê Em relação A isso Quando a gente Começa a formar As lideranças Seja ela De qual Idade For A gente Vê Essa questão Do cooperativismo Que a gente Tem trabalhado E Principalmente Na área Da educação Muitas Professoras Já De Anos De estudo Coordenadoras Tem Nos ajudado Nessa questão Do cooperativismo Junto Com Alguns Formadores De opinião Também E a gente Tem desenvolvido Alguns projetos Que tem Trazido Essa ideia Do cooperativismo Dentro da Terceira Idade E tem Tido Ótimos Resultados E acho Que para Todos nós Seja Seja jovem Adolescente Seja também É No Da melhor Idade Todos nós Desenvolvemos Os nossos Projetos Os nossos Sonhos E nós Trouxemos Aqui A questão Eu falo Muito Desse Desenvolvimento Socio Econômico E trouxe Essa Eu trouxe Essa imagem Falando Da nossa Visão A visão Em prol Do que? Desse desenvolvimento Na nossa Sociedade É Integrando O idoso Juntamente Com A nossa Juventude Em prol Dos objetivos Que é Fazer Com que Nós Nós Tenhamos Um Um mundo Melhor Um mundo Mais Produtivo Através Da criatividade Dos programas Que Dos programas De incentivo A educação Principalmente Nesse compartilhamento De conhecimentos Que hoje Que hoje Falta muito Para o jovem A motivação A valorização Do ser humano Como um todo E Hoje Nós temos Uma população Que é pouco Valorizada Por conta De tantas Coisas Novas Que chegaram As tecnologias A questão A questão A questão Da inovação E Pouco Se tem valorizado Os conhecimentos Da terceira idade E a proposta Desses novos projetos É isso É motivar É colocar Essas pessoas Em ação E montar Naturalmente As estratégias Ah Mas isso É muito legal Muito bacana Mas como fazer De que forma Podemos mudar Esse cenário E aí começa Eu acredito Que Sozinho Não se faz nada Eu acredito Até ouvi De um Um grande mentor Semana passada Que É Que eu faço Muitas coisas Mas um desses Fazer muitas coisas Eu acredito Que uma das melhores Coisas Que eu aprendi Foi formar pessoas E formar lideranças E dentro dessa Estratégia toda Trazer a melhoridade Para quê? Para que ela Comece a formar Juntamente Aliar as novas Os jovens E a melhoridade Para formar lideranças Para formar líderes Dentro do grupo Da melhoridade Para quê? Para que ela Para que se motive Os outros A começarem A se desenvolver Dentro da área Do empreendedorismo Da área Da saúde Bem-estar Porque hoje Um dos negócios Mais promissores No mundo É a área Do bem-estar Né? Nós vivemos Uma geração Que Ela é Sedenta Por estar bem Por validação É por isso Que o Zungberg Está muito rico Né? Por conta do Facebook Por conta da validação Por ser alguém Então dentro Dessa estratégia De negócios Formar Empreendedores Dentro da área Da saúde Bem-estar Na prevenção Né? De doenças Porque hoje Se descobriu Que Um dos maiores Fatores Desencadeadores De doenças Hoje São Os nossos Estados emocionais Né? Hoje se valoriza Muito isso Então dentro Dessa estratégia De desenvolvimento Pessoal E socioeconômico Dentro da Da minha visão Da Da melhoridade É justamente isso Começar a desenvolver Lideranças Começar a fazer Fóruns Começar a fazer Reuniões E treinamentos Para desenvolver Ouvir O que é Que cada um Tem Para compartilhar De conhecimento E aquilo Que se falta De conhecimento Começar A compartilhar A desenvolver As habilidades Que não foram Que não foram Desenvolvidas De acordo Como eu disse Lá no comecinho É Com aquilo Que ela tem De sonho Né? Que ela De repente Muitas A gente Eu encontro Dentro de Vários eventos Que eu vou Pessoas Muito experientes Que foram médicas Mas que teria Que sonhava Em ser cantor Por exemplo Então Incentivar Fazer aquilo Que ama Fazer aquilo Que se sonhou A vida inteira Né? E tirar da ociosidade Eu trouxe essa foto Eu participei De um fórum Mundial Que reuniu Mais de 500 Mulheres Do mundo todo Que é o Que foi feito Pela Apex Que é o É o Woman Exhibition E foi feito Aqui no Brasil Eu encontrei Muitas mulheres Com mais de 60 anos De vários lugares Do mundo E E assim Eu fiquei Impactada Com o que elas Estavam fazendo Principalmente É Na Índia É Também Fiz amizade Com mulheres Do Quênia E elas Começaram Fazer cooperativas De divas Divas da melhor idade Assim dizendo E elas Fizeram E elas Fizeram Um movimento Muito interessante Porque Elas Muitas Só sabem Fazer crochê Elas não tiveram Acesso A A Alfabetização Porque Muitos desses Países Elas Continuam Nos modelos Mais machistas Que a mulher Não pode estudar E elas Venceram Barreiras Muito importantes Que muitas Só sabem Costurar Outras Só sabem Fazer crochê Também A gente Teve Algumas Histórias De maridos Que estavam Acompanhando Como os Agricultores As mulheres Agricultoras Cultivadoras De café Árabe E eu Achei muito Bacana Esses modelos Que elas Começaram A fazer Que aí Fala do Empreendedorismo Social Então Eu gostaria Até que Eu vejo Que tem Algumas lideranças Dentro dos Sindicatos Trazer Essas Ideias Ah Mas poxa Eu não sei Falar Eu não Sei Ler Eu não Sei Escrever Mas às vezes Sabe bordar Eu não Sei bordar Por exemplo Eu sei fazer um monte de coisa Mas não sei bordar Eu não sei pintar Por exemplo E tem muitas mulheres Que estão em casa Sem fazer nada E começar A desenvolver Esses pequenos trabalhos E lá A cultura Dentro De alguns países Que eu já visitei Como a Holanda Como a Suécia Até Portugal E a gente vê O seguinte O quanto é valorizado Esse tipo de trabalho E trazer essa temática Para a melhoridade Tanto desenvolver uma renda De se desenvolver como pessoa Esses pequenos trabalhos Da parte de economia criativa Então eu trouxe essa foto Porque essa foto Marcou muito para mim Porque uniu mulheres De todas as idades Empreendedoras De várias nacionalidades E foi para mim Uma lição de vida Para ver mulheres Como de países Estão De países Com tantas Que limita a mulher A fazer tantas coisas E elas ali Criaram cooperativas Elas desenvolveram Pequenos negócios E fizeram A cadeia produtiva E também Eu tenho falado Desde o começo Do compartilhar Informações Compartilhar Os conhecimentos Hoje Eu costumo dizer Que uma das maiores Riquezas Do ser humano Hoje Está Na propriedade Intelectual E também Na questão Do network Não se relacionar Essa palavra Tão bonita Antigamente Era se relacionar Era conversar Era trocar Telefone Carta Hoje Nem e-mail Não se manda mais Hoje É o whatsapp E eu vi uma cultura Lá na Califórnia Que foi Que as pessoas Hoje Nem gravam áudio Elas falam por vídeo Eles têm muito Eles têm muito Essa cultura E nessa Velocidade da luz Hoje Que é As grandes Tecnologias O compartilhamento De informações Dá essa oportunidade Para a melhor idade Compartilhar Os seus conhecimentos Né Principalmente A questão da literatura Que é uma coisa Muito esquecida Com os jovens Eu Eu tenho Três filhos E nenhum deles Sabe quem é Essa de Queiroze Eu fico Super envergonhada Com isso Quando Foi perguntado Para minha filha Quem era Essa de Queiroze Ela não sabia Quem é E uma das coisas Que está dentro Dos projetos Que eu trabalho É essa questão Da literatura Resgatar o conhecimento O hábito de ler E a gente sabe Que tem muitos Idosos que nem sabem Ler ainda Mas desenvolver Essas oficinas De literatura De leitura E compartilhar Os seus conhecimentos E também Hoje Eu vi uma coisa Interessante Acho que foi Em Portugal Que são os contadores De história Na cidade De Oliveira Dos Améis E eles se reúnem Jogam xadrez E fazem Outras atividades E começaram Eles criaram Uma coisa interessante Que Um idoso Compartilhava Com o outro Três euros Para ele contar Uma história Eu achei isso Tão bacana Juntamente Com a comunidade Em geral Até mesmo Eles fizeram Uma parte Uma parte Com a Com excepcionais Onde lá Em Oliveira dos Améis Na terra de Ferreira De Castro Nós desenvolvemos Um projeto Para deficientes Visuais E Com arte E nós tivemos Um engajamento De muitos De muitos Idosos Portugueses Que descobriram Talento Para a arte Para se pintar Então Essa questão Do compartilhar Conhecimento É uma das coisas Mais agregadoras E que Sempre quando eu tenho A oportunidade De conversar Com uma pessoa Mais experiente Eu costumo Eu costumo Dedicar o máximo De tempo possível Porque eu aprendo E me desenvolvo Bom Agora eu vou falar Um pouquinho mais Sobre a questão Do meu Do trabalho Que eu tenho Feito É Do Do projeto Elos que empoderam E assim É Eu sou campineira Nasci aqui A Naquela região Da Da cerâmica Domingoni A minha família É daqui Meus pais Foram líderes Comunitários Eu vi A minha mãe Acolher mais De 20 pessoas 30 crianças Que eu nunca Tinha visto Na minha vida E eu Assim Quando eu era criança Eu Tinha muito ódio De ter que dividir Minhas bonecas Com as meninas Que cada dia Chegava uma criança E levava uma boneca Embora E E isso tudo É Vem Esse servir Ajudar o próximo É Ficou muito Enraizado Nas minhas Dentro Todas as minhas Crenças Que E como todo Como todo ser humano Que busca Melhor Estudei Não tive a oportunidade Mas busquei Fui estudar Vendi sonho Vendi produtos sensuais E foi fazer Até fazer a faculdade E chegar onde o meu sonho Era morar em São Paulo E Deus abençoou Que eu Realmente consegui Fazer com que o meu negócio Desse certo Mas alguma coisa Estava estranha Na minha vida E agora O que eu vou fazer Já cheguei em São Paulo Estou morando Minha empresa Bem sucedida No jardim O que eu vou fazer Da minha vida A minha vida Estava chata Então E aí foi Juntamente Como eu falei Lá no início Com a ajuda De alguns amigos Empresários Nós começamos A desenvolver Um projeto Na região Da Zona Leste E nós começamos Trabalhar Cada um Na sua área Amigos educadores Amigos ligados A cultura Ao desenvolvimento Econômico A humanização E eu da área Da saúde Então o projeto Nasceu No sonho De contribuir Com o mundo Mais justo E igualitário Quando eu entendi Que eu mulher Mulher Que vim de uma Não tenho berço Como família Campinas ainda É uma cidade Muito Ainda se é Ainda tem aquela coisa Da aristocracia De qual família Você vem De qual bairro Você vem Eu vim do Jardim Capivari Então Eu entendi o seguinte Se eu não me unir Às outras pessoas Às homens Seja qual for Branco, preto Índio Eu não vou conseguir Chegar a lugar nenhum Se eu ficar me segregando Em grupos fechados A gente não consegue Desenvolver Então por conta disso Nós trabalhamos Com esse projeto social Que se chama Elos que empoderam Que são todos juntos Todos unidos Em prol do empoderamento social Eu te dou Eu compartilho O meu conhecimento Com você E te ajudo E nós fazemos o que? Uma sociedade mais justa Pessoas empoderadas Não só mulheres Mas homens Mulheres e crianças Então o projeto Elos que empoderam Ele começou Começou a tomar força E hoje nós somos Estamos presentes Em quatro estados E nove cidades E nós começamos A fazer esse trabalho Só com 20 pessoas E hoje Já somos Grandes elos E nós começamos Aqui Inauguramos esse projeto Em Campinas Já temos várias ações Na cidade Pela região do Campo Grande Nós já temos embaixadores Já temos pessoas Formadoras de opinião Miller é um dos nossos Embaixadores Cadastramos famílias Fizemos a parada Do empoderamento Em março Unimos mais de 3 mil Mulheres Em prol do empoderamento E o desenvolvimento Das famílias E eu como eu falei Do Aros Bank Que ele veio Com essa ideia De promover Não só Não adianta você Dar para uma família Ou até mesmo Para um idoso Só uma cesta De alimentos E remédio E esquecer Que ele existe Não Dar ferramentas Para essa pessoa Ter dignidade Ela conseguir Se desenvolver E ela sair A nossa ideia De trabalhar Com as pessoas De extrema vulnerabilidade É isso Para que ela consiga Entender O seu potencial Ela consiga Se enxergar Como pessoa Como ser Dutado de habilidades E sair Daquela situação Por ela mesmo E a ideia Do projeto É isso É ajudar Essas pessoas A saírem Dessa situação De vulnerabilidade E voltando aqui O Elos que empoderam Esse ano Eu estive Voltei Agora Em maio Nós estivemos Em Los Angeles Participamos Do fórum Da Michelle Obama Nós fomos apresentar O projeto Nos acharam Pelo Facebook E Esse projeto Enquadrou Dentro das Dos 17 requisitos Da agenda De 2030 Da ONU E nós fomos Participar Desse fórum Juntamente Com Eu falo Que a minha fiel Escudeira Que é a Márcia A Márcia Tem acompanhado A gente Ela tem Uma gráfica E abraçou Elas que empoderam E foi Junto comigo Apresentar Esse projeto Nos Estados Unidos E nós recebemos Alguns prêmios Que eu falo Que esses prêmios Não são meus Esses prêmios É do projeto E das pessoas Que assim Trabalharam Para que isso Tudo acontecesse E em 2015 Foi o prêmio De empreendedorismo Pela Academia Brasileira De Artes Sociologias História E Ciência Nós recebemos Também O ano passado Mulher do ano Também destaca Empoderamento social Ano passado Não 2016 O ano passado Foi uma surpresa Recebi a medalha Do Monteiro Lobato Que foi empoderamento Feminino Nós também Nos destacamos Com esse projeto De desenvolvimento Social Pela Desenvolve São Paulo E aqui nessa casa Também Pelo Pelo gabinete Do Rocine Nós recebemos A medalha Do Zumbi Dos Palmares Por trabalhar Com a igualdade Social E esse ano Nós somos Destaque Projeto Em sustentabilidade Pela ONU O ano que vem Elos que poderam Vai ser apresentado No fórum Mundial Onde nós temos Trabalhado Essa questão Do empoderamento O desenvolvimento De pessoas Então gente Eu trouxe Essa temática Para ser Na verdade Não há nenhuma palestra Eu falo Que é uma roda De conversa E abrir Para a gente Poder discutir Até os Vereadores Darem suas opiniões E a gente Poder começar A desenvolver Um trabalho Juntamente Com a comissão Dos idosos E eu quero E eu quero Novamente Agradecer A delegada Que tem Esse projeto Já tão bonito Dentro Dessas temáticas E que Também Nossa parceira Desenvolvendo Conosco Toda Toda essa parte Na defesa Do idoso E eu quero abrir Para a gente Poder discutir Essa temática Tão importante E esse desenvolvimento De pessoas Obrigado Está aberta A perguntas Alguém tem Alguma pergunta Se feita Alguém quer questionar Alguma coisa Eu gostei muito Do Ensina A pescar Foi uma Uma das questões Que eu Concertando Toda Toda A sua fala Mas É interessantíssimo Isso Ensine Alguém A pescar Em vez De Dar o peixe Não é isso E E diante De tudo isso Toda a sua fala Eu me sinto Muito a cavareiro Porque a gente Realmente O ensinamento Se a gente Poder passar Para outras Pessoas Que a vida Da gente É sempre Aprender Mas junto Juntando Com outras Pessoas E passando O conhecimento A gente Estará sempre Aprendendo Também Muito bem Gostei demais Da sua presença Muito obrigada A ideia É exatamente Isso Desde que Toda a minha Vida Todas as coisas Que até aqui Deus me permitiu Aprender Eu tive sempre Alguém que Às vezes Não De um modo Não muito Delicado Mas que Me ensinou Bastante E Nada foi fácil A gente Tem que ter Essa visão E também Integrar Esses conhecimentos Que vocês Têm Com os jovens Hoje o jovem Ele anda Numa insatisfação Porque Hoje tudo é Muito fácil E nós Com toda essa Revolução Na família A mulher Hoje Ela tem Muita essa Questão Da obrigação De dar tudo Para os filhos Para suprir A necessidade De não estar Presente Eu me cobro Eu me policio Muito Porque eu tenho Dois adolescentes De 14 anos E eu faço Eu tento fazer Fazer com que eles busquem Tudo que eles precisam Ah, você quer viajar? Então vamos juntar dinheiro Vai, eles Vem ver truva Vai fazer Eu fui guardinha aqui Na época do Eu entrei na guardinha Acho que eu tinha em 93 A gente tinha Eu cuidava do cofre Da guardinha Desse tamaninho Entrava Eu tinha que pegar a escadinha Para pegar o cheque E uma grande responsabilidade Que me fez crescer E eu acredito Que a sociedade Só pode dar certo Dessa forma Flávia Parabéns Para as suas Suas convocações Aliás Tudo isso que você falou Eu fico muito preocupado Inclusive Em 2015 Coloquei muito Do que você falou É Não 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 Eu fiz ao conselho Municipal e idoso De Campinas Mas infelizmente Muita coisa Fica de lado E aí eu entrei Num programa Chamado Programa Universidade Lá da Unicamp Para maiores de 50 anos Onde a gente Realmente Cuida Lá O pessoal Cuida da longevidade Onde ele dá Realmente Vamos dizer assim A possibilidade De você Não só Aumentar seus conhecimentos Mas você Se entrosar E de lá Dentro Da minha vida Aquele negócio todo Eu Com de 58 anos Eu perdi Meu emprego De diretor E acabei Ficando sem nada E aí Para se recolocar Muito bem Aí Conversa aqui Conversa lá E eu também tinha Nesse Nessa Nessa colocação Em 2015 Em início de 2015 Essa sugestão Para ramar Alguma coisa Para o Para o idoso Trabalhar Porque depois de 50 anos Todo mundo É relegado Ao segundo plano Sim E aí O que que a gente fazer O que que vamos fazer Aí dentro da Unicamp Também A gente A gente Sentir tudo isso Que você acabou de falar É Existe também Na Europa E na Europa Nos Estados Unidos Que seja É a criação Do Da Dessa Dessa faixa Notaram já Que é a Silver economy Ou A economia Dos cabelos de prato Né Sim E que é muito Promissora Criar produtos E conversa aqui Conversa ali Surgiu a ideia De a gente montar Uma cooperativa Para trabalhador De mais de 50 anos Essa cooperativa Já está Em processo Já de 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 fazer Todo o estatuto E lá Está sendo Apoiada Pela Unifágio De Jaguariuna E também O Projeto Nós estamos Fazendo já Projeto Para que a gente Faça Todo o plano De negócio Então já está Já divulgando Nós estamos Fazendo pesquisa Para a gente Ver a mão de obra Que está disponível Para a gente Oferecer esse mercado Que é comprador Dessa mão de obra Evitando Ou mais Evitar mais É evitar Através desse sistema De cooperativo Aquilo que seria O O vínculo Empregatício Que todo mundo Foge Principalmente As grandes Multinacionais Então você Por causa do ONU Trabalhista Então desse jeito Você evitaria isso Você abriria Uma grande porta Para Para as pessoas Trabalharem E não exatamente Daquilo que eles fizeram Até em outras Atividades Que também É uma outra coisa Que foi Já em palestras Que eu assisti Realmente você colocou Muito bem Muitos estão procurando Eles Eles informaram Porque na época Eles tinham Um problema Que era Eles precisavam Ganhar dinheiro E o que era Que estava dando mais Era engenharia Então eu fazia engenharia Mas o sujeito Queria ser médico Ou queria ser Ou queria ser Homem de marketing Ou queria ser Até pintor E eles Eles estão fazendo Então até Retornando a estudar Para modificar Então Dentro da cooperativa Está tudo previsto Também De fazer Esse tipo De colocação Então eu gostaria De comunicar Que tem E chamar CTS Mais 50 Cooperativa Cooperativa do Trabalhador Sênior Mais 50 Para não dizer idoso Sênior fica mais legal Mas nós vamos fazer Também um nome Mais sugestivo Mas vai ser A cooperativa Vai ser assim E gostaria Que você Então se conhecesse Se quiser conhecer Mais dados A gente lhe apresenta Muito obrigada Nossa Eu fico muito feliz Em ouvir Que já se começaram Esses movimentos Por Campinas Afinal de contas Como eu disse Nós temos Uma população Muito ociosa Nessa cidade E que ainda Acha que são Barões Que são Duquesas Enfim E fazer com que Se tornem Pessoas mais produtivas E é muito bacana Ouvir Porque nós temos Um mercado Muito promissor Para isso Porque Como a gente Falou Lá no início Da palestra Nós vamos A nossa população Sênior Vai duplicar Até 2050 Então Essas cooperativas Elas vêm Agregar E se envolver Renda E eu estou Bastante feliz Em ouvir Que já está Começando Esse movimento Um grande intelectual Um grande intelectual Se não Maior Na minha Na minha visão Ele Faz suas palestras Através De táxi Ele vai com táxi Ele não dirige E ele foi indagado De uma forma Por que você não dirige? Por que você não dirige? E ele respondeu Eu não dirijo Eu não fabrico Rádio Nem boto ovo Então Na realidade O que eu quero dizer com isso Que na minha concepção Eu acredito Que não seja só da minha Da maioria O grande câncer Aos idosos Chama-se sociedade A sociedade limita E o teu trabalho Vem Contrário Para que as pessoas Tenham autoestima Eu Quando Foi sugerido Esse tema Eu Eu tenho Até uma Um testemunho Que eu vou dar agora Do que aconteceu comigo Eu tenho 57 anos E aos 40 anos Literalmente Eu estava na sarjeta Com 4 filhos Sem saber Como trazer comida Para eles Sem ter o pão De cada dia Comecei vendendo As coisas Dentro de casa E a sociedade Achava que Por ter 40 anos E com 4 filhos De 12 10 8 6 Eu não teria Nenhuma chance De poder É Dibrar aquela situação Naquele momento E Autoestima Quando eu olhei Para os meus filhos E vi que eles Precisariam de um pai Que eles não podiam Ser repatriados Cada um Numa família Aquilo foi a mola Propulsora Para que eu pudesse Desenvolver A minha atividade Eu pudesse mudar Tudo aquilo O conceito Que a sociedade Tinha De um homem De 40 anos Que até aquela época Estava literalmente Jogada no chão Hoje Graças a Deus Sou um Pequeno Microempresário Onde meus quatro Filhos Trabalham comigo E aos 55 anos Cara Eu que nunca Participei da política Me candidatei E hoje estou aqui Eu acho interessante Nós entendermos E outra coisa Aos 57 anos Tenho um filho De dois anos Certo E eu me sinto Um jovem A sociedade Não vai induzir Nunca Tudo aquilo Que eu acredito Porque os piores Inimigos Que nós temos São os nossos pensamentos Que eles Conseguem Porque a sociedade Induza Você achar Que você já Não vale mais nada Então isso O teu trabalho Busca E sempre vai buscar Mostrar Aos jovens Senhores E senhoras Que a vida E quando falar Em descansar Vamos deixar Para descansar Na eternidade E o tempo Que é a vida Nós temos Que lutar E sabermos Que somos capazes De produzir Muitos E é isso Que eu penso Na vida Obrigado Flávia Eu gostaria De saber Se o Sobre a dor Ailton Agradecer A Flávia E destacar Aquela palavra Que você falou Assim A pessoa Ajuda o idoso Uma vez E ele Acho que Ajudou a vida Inteira De uma vez E não é isso O idoso Precisa sempre A pessoa acha Que fez o dever De casa Quando ela Ajudou Uma vez O idoso Eu odeio Estou com a consciência Línea Porque o outro Vai dar Não é assim O idoso Quer sempre Tem que estar Sempre acompanhando Vendo a atenção Do idoso Dar isso Para o idoso Então isso Foi uma palavra Boa Porque as pessoas Se acham Nossa É uma questão Do idoso Qual que é outra Questão Pessoal Eu devo E a minha Obligação Não é isso Obligação É você estar Ajudando E lá Perguntando Como que está Dando aquela sequência Para a vida Até para ele Poder melhorar Uma vida dele Uma vida social Uma vida Ter ânimo Ter disposição Que é complicado Hoje né Cláudio Hoje a pessoa Pessoa com 40 anos 45 anos de idade Ele perde o serviço Ele acha Eu vou ser porteiro Não vai procurar O que ele tinha Nem a qualidade Que ele tem De engenheiro Qualquer coisa Ele fala Eu vou ser porteiro É o que tem no mercado E abrir E abrir Um processo Hoje Emprego Hoje A pessoa Se qualifica Já como Uma pessoa Que não está No mercado De trabalho Infelizmente Isso não pode Acontecer É isso aí Minhas palavras Muito obrigado Vereador Obrigado Flávio Se alguém Não tiver Mais nenhuma Pergunta Eu gostaria Que você Fizesse As considerações Finais Final E Só para concluir Eu acho interessante Um fato Que ocorre Eu falo Para o meu filho De dois anos Ele pega o celular E ele manuseia De uma forma tremenda Por que nós Limitamos A achar Que só porque As crianças Já nascem Com essa Qualidade Por que nós Não podemos A gente limita Nós nos limitamos Não é isso que acontece Evidentemente Que nós temos Muito mais condições Do que as crianças E isso é É uma regra Que a sociedade Impõe É o que eu volto a dizer Eu reitero muito Nesse ponto Nós precisamos Desmistificar isso Mas Isso é algo Subjetivo É de cada um Entender Que somos capazes E é isso Eu tenho um carinho Muito grande Afinal de contas Uma das maiores Educadoras Que eu tive Eu já Conheci Já com seus 60 anos E foi por conta Dela que Eu aprendi A ser uma Devoradora De livros A dona Carmen Paranhos Eu aprendi A ler A amar Literatura Com ela E eu gostaria Muito Que hoje Nós estamos Com mulheres Jovens Aqui Poder a gente Começar a fazer Esses encontros Trazer Uma coisa Que está faltando Tanto Para esse Para a nossa geração Para este mundo Um pouco mais De amor Ao próximo Quando eu falo amor Não é dizer Eu te amo Colocar um emoji Na rede social Mas hoje Uma das grandes Gestos de amor Hoje Para essa sociedade É ouvir o outro Ouvir A gente hoje Encontra as pessoas E as pessoas Não nos escutam mais Né E Ouvir Né Os nossos sêniors As nossas divas Experientes É Ouvir as suas histórias É Ao invés De construir asilos Quando Construir Espaços No qual Elas possam Se desenvolver Integrar A juventude Trazer a juventude Para trocar Conhecimento Né Nós somos Velozes Mas A gente Não tem Embasamento Algum Né Não tem A juventude Hoje Não tem Esse embasamento E ele também Tem essa Ânsia Toda Essa depressão Essa síndrome Toda É um É um problema De saúde pública Hoje Dentro da adolescência E até Um idoso A questão do suicídio E trocar Essas experiências Aprender Ensinar Esses jovens A ter limitação E o E hoje A terceira idade Não ter limitação Para aprender Para amar Principalmente Para amar Para ser feliz Para ser Aquilo que não foi A vida inteira É Isso me preocupa Porque Hoje eu estou com 38 anos Aqui Poder olhar Daqui a pouco Do jeito Daqui a pouco Se Deus assim Permitir E se nós Caminharmos Para uma Um estilo De vida Diferente Né E conscientizar Essa nova geração Não destruir o mundo Estou com 70 anos E aí Aonde será que eu Eu fico pensando Aonde será que vão me colocar O que é que eu estou fazendo Para Para que Para que esse jovem Entenda Que quando nós Chegamos a Vamos dizer A maioridade De verdade O que Para onde iremos O que faremos E como faremos Como que a gente vai chegar lá Isso é uma coisa Que me preocupa bastante E apesar de ser empresária De correr atrás De dinheiro E viajar o mundo Às vezes eu paro Para pensar Cada lugar que eu passo Eu vejo E assim Isso me preocupa bastante Qual é o rumo Que O rumo Porque afinal de contas A gente está Nando hoje Tanto suplemento É suplemento Para tudo Né Para esticar Para diminuir Para crescer Para crescer Né Então O que nós vamos fazer Com essa vida prolongada Então É Deixar essa reflexão E fazer essa consideração final Que Que Possamos hoje Para todos Muito obrigada Aplausos Aplausos Tv Câmara Tv Câmara Tv Câmara Tv Câmara